E o TST inaugurou o Memorial Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, um espaço moderno que valoriza ainda mais a história do TST. Todo lugar tem uma história para contar, não é mesmo? E a da Justiça do Trabalho está aqui. Seja muito bem-vindo ao Memorial Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, do Tribunal Superior do Trabalho. O espaço reinaugurado este mês recebeu esse nome em homenagem ao primeiro presidente do TST. É muito importante, para mim é fundamental perceber que a instituição, passado tanto tempo, meu pai morreu há 16 anos, tanto tempo passado, e o colegiado atual do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, a frente, reconhecerem na história da Justiça do Trabalho a importância de Geraldo Bezerra de Menezes. Quando nós conseguimos fazer com que este memorial, modernizado em padrões europeus, de iluminação, de refrigeração, de destaque, de acervo, e poder dar o nome de quem foi o primeiro presidente do tribunal, lembra de uma história que tem mais de 75 anos para a Justiça do Trabalho, mais de 70 anos para o Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, para nós, é um momento também histórico. A galeria foi reformada. Os objetos e documentos expostos contam uma história muito bem conservada. E tudo agora está mais protegido. Além do acondicionamento deles, dentro deles há um trabalho, onde você encontra uma temperatura agradável para eles. A luz, a iluminação, ela é especial para isso. Por quê? Ela não oferece calor em excesso, apenas o mínimo necessário, para que o objeto tenha o conforto necessário e a gente consiga preservar. Por quê? A tônica do memorial envolve dois aspectos. Um deles é a preservação. E o outro é preservar para quê? Para disponibilizar. E esse patrimônio aqui faz parte do patrimônio arquivístico brasileiro, protegido, inclusive, por lei. E ainda tem mais novidades. Essa tela touch e essa televisão, que mostram fatos marcantes da Justiça do Trabalho. O espaço agora também está adaptado às pessoas com deficiência. Os novos expositores são mais baixos, para atender os cadeirantes. E os visitantes encontram aqui a consolidação das leis do trabalho em braile. Nós temos aqui na sequência a CLT em braile, para que possa ser eventualmente acessada por aqueles que têm deficiência visual. Todas as vitrines, todas as prateleiras têm visualização bem acessível. E essa é a ideia. Nós devemos trazer para a nossa realidade aquilo que nós pregamos para outras organizações. O lado externo do memorial também foi bem aproveitado. As vitrines exibem objetos que pertenciam ao ministro Bezerra de Menezes. Posteriormente, as vitrines poderão receber outras exposições relacionadas à Justiça do Trabalho. O memorial está aberto das 8 da manhã até as 6 da tarde, de segunda à sexta-feira. Tchau, tchau.